Quem vê o médico em seus horários de atendimentos apertados, divididos entre clínica, pronto-socorro e hospital, não imagina o quanto o doutor Nilo é querido por pacientes e familiares. Amante das flores e da natureza, nas restritas horas vagas. Pai, amigo e avô. Sua ligação com Andradas começou quando entrou na faculdade em São Paulo. Os colegas universitários eram da cidade em que morava na época, São Caetano. Um deles tinha família aqui e lhe apresentou a sua futura esposa. A partir daí, foram criados os laços com a antiga caracol. Se tornou médico em 1968, formado na Santa Casa de Misericórdia e nos primeiros três anos fez residência na capital paulista. Quando eu me casei, eu já era formado e residente da Santa Casa. Então, eu dava plantão em Mogi das Cruzes, em outras cidades dentro de São Paulo. E aí, surgiu uma possibilidade em Andradas que o médico que estava aqui, ele se mudou. Eu vim para cá, estava uma carência de médico. Só tinha o doutor Alfredo e o doutor Enio. Só que estavam exercendo. Então, quando eu cheguei à cidade, estava com uma necessidade muito grande de médico. Desde que chegou em Andradas, a vida de doutor Nilo se transformou em muita correria. O último lugar que o encontramos é em casa, porque o profissional dedica a maior parte do tempo aos seus pacientes. É um médico que vem se tornando raridade nos dias de hoje. Daqueles que leva a sério a essência da profissão. Está sempre disposto para consultas a qualquer hora. Tem grande influência quando alguém precisa de transferências para outros hospitais. E atua com profissionalismo em diversos setores. O primordial para ele não é o ganho financeiro, e sim o prazer de salvar uma vida. A parte sentimental é sentir a dor, o sofrimento do paciente, aquele olhar dele implorando. É muito importante, é muito significativo. E a gente que foi formada há muito tempo, parece que foi moldado para trabalhar nesses moldes da medicina. Nunca colocando o dinheiro na frente da profissão. Cada vez que eu faço alguma por um paciente, que eu resolvo a dor, o sofrimento e a doença dele, eu me sinto realizado. E eu sinto que o paciente é agradecido, com palavras e às vezes com olhar. Ser médico, para mim, representa uma realização profissional. É porque eu faço da medicina aquilo que eu gosto. Eu faço com amor e uma dedicação muito grande. Sempre com dó dos pacientes, procurando resolver aquilo que ele está precisando no momento, em dor, em necessidade, em resolução da sua doença. Sem se incomodar com clichês, nesta ocasião é necessário afirmar que por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Eliana é o grande amor de doutor Nilo. E ser esposa de médico não é fácil. Com amor, paciência e compreensão, ela entende até mesmo as situações mais complicadas, abrindo mão da presença do marido em datas especiais, pois sabe que nesses dias ele está cumprindo sua missão. Desde que chegou em Andradas, os dias de doutor Nilo têm sido divididos entre Santa Casa e pronto atendimento, inclusive aos finais de semana e datas especiais, como aniversários, Natal e Réveillon. Os dois, três só nós passamos com ele, porque ele sempre vem correndo, mas sempre ele vai para Santa Casa, porque ele tem um compromisso dele em primeiro lugar, né? O mais importante, vamos dizer assim, o mais importante por hora, né? Ele sempre questionando, olha se o telefone está fora do gancho, olha se alguém está me esperando, não deixe o telefone fora do gancho, porque senão alguém me procura e não me acha. É sempre assim, ele sempre preocupado com o telefone. Ele é um ótimo marido, ótimo pai, ótimo irmão, olha, sem ele eu não sei como a gente seria, não é? E eu acho que eu fiz a escolha certa, não poderia ter um marido melhor que esse, um pai, apesar dele nunca estar presente nas festividades, nas horas assim, mas ele sempre apoiando a gente, mesmo de longe, porque o sacerdócio dele é a Santa Casa e a cidade de Andradas. Ele se preocupa ainda mais assim com as pessoas mais, é, assim, as pessoas mais simples, ele fica preocupado que não pode, que não tem recurso, ele sempre procura levar as pessoas para outro lugar que ele mesmo esforça para levar, ele nunca deixa de atender ninguém, 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 haja dinheiro ou não haja dinheiro, isso vocês já sabem. Um homem íntegro só poderia ser exemplo para os filhos. Os dois seguiram a profissão do pai, o mais novo ainda está na faculdade, o mais velho já atua na área e além da profissão, também carrega o mesmo nome. Ele admira e fala com orgulho de doutor Nilo. Tudo que eu faço hoje como médico e que eu tento ser foi por causa dele. A minha infância, minha tenra infância era ficar debaixo da mesa dele, minha tenra infância era esperar o meu pai chegar do hospital para brincar comigo. No começo isso era coisa de criança, depois a gente acaba vendo que isso é uma inspiração divina. Ter um pai igual a ele é uma coisa maravilhosa. Ver ele salvar a vida, ver ele não se preocupar com o dinheiro em primeira parte, ver ele querer salvar todo mundo e correr para todo mundo, isso é inspiração para muita gente. Meu pai é um cara muito honrado, um cara muito correto, um cara muito severo às vezes, mas pela correria da vida dele, do jeito dele, mas é um cara muito humano, um ser muito humano. Ele, como ele mesmo diz para a gente, quando eu olho no olho de alguém e vejo que eu estou ajudando uma pessoa, isso não tem preço. Isso me inspirou, inspira o meu irmão também ser médico hoje, que também está fazendo faculdade. Para falar que meu pai é um herói, eu vou estar sendo pouco. Meu pai é um pai, antes de ser meu pai, ele já é pai da cidade toda. Ninguém nunca vê as noites que ele fica lá e sabe que ele tem uma família, mas é porque a família dele, a gente sabe que a gente não precisa dele. Então assim, eu nunca tive uma noite de Natal com meu pai. A gente, há muitos e muitos anos, a gente nunca fez uma viagem de família, de ir para a praia, ver ele descansando. A gente vê ele trabalhando, a gente fica feliz por ele ser assim. Eu me sinto orgulhoso pelo exemplo. Exemplo de pai e exemplo de médico, porque eles gostam muito daquilo que eu faço, do exemplo que eu dou. Médico de personalidade única. O filho conta que as pessoas veem o doutor Nilo como um profissional diferenciado. Alguém com tantos anos de experiência, que facilmente consegue dar o diagnóstico e indicar o tratamento adequado, sem se esforçar muito. Ele tem um dom, assim, que às vezes é só de olhar para a pessoa, ele já sabe o que a pessoa tem. Uma vez eu escutei de um paciente no pronto-socorro, que tinha um senhor de idade que trabalhava lá, esse paciente não sabia que ele era meu pai. E que esse senhor, ele olhava para ele e já sabia o que ele tinha. Ele falou, mas como é que ele é assim? Eu falei, mas porque é muito tempo, é dom. A gente que está começando, que tem que examinar. Às vezes ele não precisa, só de olhar, e pelo sintoma ele já sabe o que a pessoa tem. Aos 94 anos, dona Catarina tem um imenso carinho por doutor Nilo. Ele sempre atendeu toda a família e deu apoio nos momentos de problemas de saúde. A relação vai além de médico e paciente. Os dois se tornaram amigos, tanto que a senhora escreveu algumas palavras que sempre quis dizer a ele. Deus abençoe sempre ele e família, com vida, saúde e paz. Eu lhe admiro muito. Falar a verdade, tudo de médico, porque eu sempre, em primeiro lugar, procuro ele. Para mim, é chamar, ele está na porta. Sempre pronto. Agradeço muito a ele. O carinho de colegas de trabalho também é nítido. Quem atua na equipe de doutor Nilo, admira sua competência como médico e seu exemplo como ser humano. Então, falar do doutor Nilo para mim, eu até me emociono, porque ele é um profissional exemplar, ele faz aquilo com amor, ele se dedica, tudo que a gente precisa dele, ele se prontifica, está pronto, ele não mede esforço para nos ajudar. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo o que ele faz pela gente. O doutor Nilo é tudo. Ele é o pai da Santa Casa, ele é o pai de Andradas, ele é uma pessoa super eficiente. Além do profissional, uma grande amizade, ele é um exemplo para todos nós. Ele é uma pessoa humilde, dedicada, esforçada, amigo, ele é muito especial para nós. Devemos acreditar que todos nesse mundo temos uma missão que Deus nos propôs, e doutor Nilo está cumprindo a dele com muita lealdade. O desejo é para que ele seja espelho para a nova geração de médicos, e sua imagem se reflita naqueles que optarem por essa profissão. Bom, ele não vai falecer tão já, porque acho que ele vai ser eterno, né? Porque ele tem uma saúde invejável, graças a Deus, se alimenta bem, apesar de não dormir direito. Mas ele sempre diz que dormir, não é... como se diz assim, dormir é imperfeição. Porque ele dorme pouco, mas ele sabe se alimentar bem. Mas vai surgir gente bastante que pode substituir ele, mas não igual a ele. Tenho certeza. Não tem inspiração maior no mundo do que ter uma pessoa como você, pai. Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, que ensina eu, meu irmão, minha mãe, em todo dia, que a gente tem que acreditar numa coisa boa nesse mundo. Que no meio de tanta corrupção, de tanta bandidagem, de tanta coisa errada, tem uma coisa de luz, tem uma pessoa de luz no meio de todo mundo, que é você. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de ser seu filho e de aprender todo dia. E quero te pedir desculpa por todas, 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 todas as vezes que eu não te entendi e todas as vezes que a gente discutiu. Eu te amo muito, pai. E eu sei que essa cidade te ama muito. E que a gente precisa muito de você. Se eu tivesse que pedir alguma coisa a Deus, eu pediria para você ser imortal e salvar essa cidade por muitos e muitos anos ainda. Por favor, fica com a gente muito, muito, muito mais tempo, porque nós precisamos de você. Nós te amamos muito, 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 muito. A minha formação médica, ela não é por acaso. Ela é oriunda de um passado onde envolveu formação familiar, ambiente familiar, de paz, tranquilos, primeiro. Segundo lugar, a formação minha teve uma influência bastante religiosa. Eu fui seminarista em Jabuticabau, dois anos. Então, a formação familiar, ela teve uma moldagem na formação religiosa. Princípios, não importa qual seja a religião, princípios que eu norteio na hora de atender o doente. E, em terceiro lugar, a formação profissional de médica. Em quarto lugar, a minha companheira, a Iliana. Essa, eu acho que foi a principal. que ela está sempre comigo, se desculpe, errou. Sempre comigo, sempre comigo, a minha companheira que me ajudou tudo nisso que eu sou agora. que ela está sempre com a E antes de finalizar essa reportagem, doutor Nilo fez questão de contar uma história. O jeito sério e a impressão de sistemático foram deixadas de lado. Com seu bom humor dos momentos de lazer, prova com muita descontração que o essencial dessa vida é ajudar o próximo. Um dia, Deus olhou lá de cima e viu eu lá no consultório, no pronto-socorro, 400 pessoas, e eu lá, dando, de vez em quando, falou, ah, eu vou vestir de branco e vou lá no consultório. E Deus desceu no consultório, de branco, falou, doutor Nilo, vai descansar que eu vou ficar no seu lugar. E sentou lá e começou a atender. Primeiro que chegou, o que você tem? Olha, eu estou de muleta, não posso andar. Deus falou, levanta-te e anda. Nem pôs a mão no doente. Ele saiu andando. Chegou um outro lá e eu estou com uma dor que eu não consigo mais. Ele falou, pode ir embora que é a sua dor. Chegou o terceiro e falou, eu estou cego. Só fez assim, falou, pode sair que você está enxergando. Logo, a reportagem, de preferência a TV Andradas, foi lá para entrevistar o último paciente que saiu, que era o da visão. Falou assim, o que você acha desse médico que substituiu o doutor Nilo? Ele falou uma palavra até meia suja. A mesma merda que o doutor Nilo, não põe a mão em ninguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.